Olá pessoal, hoje vim apresentar pra vocês o jogo Truco Maluco. É um jogo da Paz e Filhos. Na verdade, o Truco Maluco é um baralho comum com algumas observações aqui. Por exemplo, as cartas Coringa e as cartas 8, 9 e 10, que são as cartas que retiram, ela vem escrita aqui, carta fora do jogo, carta fora, carta fora. Então você sabe que essas cartas tem que retirar, que não vão fazer parte do nosso jogo. O legal também é que vem essa tabelinha aqui, onde mostra a força das cartas. 4 que é o mais fraco, 3 que é o mais forte e também a força dos naipes. Ouro que é o mais fraco, paus que é o mais forte. Então, vem duas dessas, uma pra cada lado. É bacana ficar aqui pra quem tá prendendo. Vem também esse marcador aqui de pontos, que é bem legalzinho, são duas cores. Então, o time vermelho e o time azul. Ou melhor, a dupla vermelha e a dupla azul. Só que detalhe, aqui ao invés de estar no zero, aqui já fica direto marcando o número 1. Mas não influenciou em nada também. O baralho, por mais que ele seja bem bonitinho e tal, né? Os desenhos bem bonitinhos. É um material bem fraquinho, um papel bem fininho mesmo. Que é realmente pra criança ou quem tá começando agora a brincar de truco. Mas vamos lá. Vamos simular aqui uma partidinha de truco. Vamos simular uma partida de truco paulista. Eu embaralei aqui. Dou pro meu adversário cortar. Ele cortou. E eu começo distribuindo. Três cartas pra cada uma. E vira uma carta na mesa. No truco paulista, a manilha é definida pela carta vira. Ou seja, o número que vem acima dessa carta que virou aqui. Por exemplo, virou o número 4. Então, a manilha agora são todas as cartas número 5. Se você ficar com dúvida, é só olhar aqui na tabelinha. 4 é o que tá na mesa. Então, a carta que vem na sequência é o 5. Então, os 5 são manilha. Tá? Como aqui, ó. Só uma observação aqui. Do 4 ao 3. 3 é a carta mais forte. Porém, a carta mais forte agora, no momento, é o 5. Que é a manilha. A manilha é a carta mais forte de todo jogo. É até mais forte que o 3. Vou deixar as cartas viradas aqui pra cima. Apenas pra efeito didático. No jogo mesmo, ela fica virada somente pra você. Eu tenho uma manilha de copas aqui. Que é a segunda manilha mais forte. E tem o wise. Então, eu tenho carta boa. Ele só tem carta ruim. Então, vamos lá. O jogador aqui começa jogando uma dama. Eu tenho que matar. E tornar uma carta. Eu podia pedir truco agora. Mas não vou. Eu tenho uma manilha aqui também. Então, eu vou deixar ela pra fazer. Pra fazer. Eu fiz a primeira vaza aqui. Podia fazer a segunda já. Poderia. Mas eu vou deixar pra terceira. Terceira vaza. Então, eu torno uma carta. Ele vai. Ele vai matar a minha carta. O maior. Eu fiz a primeira. Ele fez a segunda. Então, ele torna uma carta. Eu poderia pedir truco. Porque eu tenho uma carta aqui. Eu sei que a carta dele é sete. Então, a minha mata dele. Facilmente. Eu poderia gritar truco aqui agora. Ele ia recusar. Então, por isso nem vou gritar. Só vou matar. E vencer. Vencer essa mão. Então, eu sou o time vermelho. Então, eu levei um pontinho. Já tá aqui no um ponto. Ali é como se eu estivesse no zero. Tá? Aí. Baralha de novo. Agora, ele que vai distribuir. Sempre você embaralha. Truco é jogado geralmente em dupla, tá? Então, você sempre embaralha. Dá pra pessoa da esquerda cortar. Né? E começa distribuindo sempre pelo lado direito. Então, ali. Eu cortei aqui. E eu supondo que ele tá distribuindo. Ó. Virou o três. Então, a carta mais forte. Que vem depois do três. É aqui o quatro. Sempre assim, né? É um loop, né? Chegou no três. Volta aqui no quatro. Então, agora o quatro. Que era a carta mais fraca. Agora, se torna a carta mais forte do jogo. Sorte de quem tiver quatro agora. Ninguém tem. Esse cara aqui tem um dois. A única carta forte que ele tem. E eu também. Só um dois. Então, vamos lá. Ele já jogou dois dele aqui. Eu tenho que matar, né? Ou deixar de fazer a primeira. Que eu não aconselho. Geralmente, eu gosto de fazer a primeira. Ter mais chance. Então, eu joguei essa aqui. Não consegui fazer. A carta dele era mais forte. Então, ele fez a primeira fase. Ele torna uma carta. Ele jogou o seis dele, que é fraquinho. E eu joguei a minha... A minha dama e matei o seis dele. Então, eu tenho que tornar. Então, pra me tornar agora. Como eu tenho dois. Eu poderia trocar. Mas eu não vou trocar. Eu vou jogar um dois. E ele... Eu vou jogar um set. Ele poderia trocar também. Ele poderia blefar, tá? Porque é um jogo de blefe. Ele poderia pedir truco aqui. Mas não. Jogou. Então, ele fez a primeira. Eu fiz a segunda e a terceira. Então, eu venci. Ganhei um pontinho também. Já tá aqui num pontinho. Um ponto pra cada um. E o jogo vai indo assim até 12 pontos. Lembrando que no truco é assim que funciona. A rodada começa valendo um ponto. Então, você pediu truco. Você aumentou pra três pontos. Pediu seis. Você aumenta pra seis pontos. Pediu nove. Nove pontos. Doze. Doze pontos. Então, truco. Pedir truco é sempre aumentar a pontuação. Sempre que você pedir truco, o adversário pode aceitar. Então, a mão passa a valer três pontos. Ou ele pode correr, né? E aí, o adversário leva um ponto. Ou ele pode aumentar para seis. No truco também tem a mão de onze. Na mão de onze, funciona assim. A dupla, né? A sua dupla ou a dupla adversário vai estar com onze pontos. E quando isso acontece, você não pode trocar. Porque ela já vale três pontos. Você pode escolher as cartas. Se você quer jogar ou não. Se você quer usar essas cartas ou não. Se você optar por não usar essas cartas. Escolher uma maior para as cartas, né? Então, o adversário leva um ponto. Cada vez que você recusa as cartas. Mão de doze. Mão de doze é um pouquinho diferente. Mão de doze é quando as duas duplas estão com onze pontos. E aí, as cartas que saírem para cada um, né? Eles vão ter que jogar. Por quê? Porque as cartas são no escuro. Eles não sabem que carta que tem. Eles vão fazer uma jogada no escuro. Ou seja, as três cartas vão ficar viradas para baixo. E eles vão jogar no escuro. Sem ver as cartas. Bom, é isso aí. E o jogo vence quem fizer doze pontos primeiro. Bom, esse vídeo foi mais para apresentar o truco maluco. Que é o joguinho da Paz e Filhos. Que eu acho que era bacana trazer aqui para o canal. Tchau, tchau. E aí